Boa tarde, rapaziada, começando mais um plantão quentinho, quentinho aí da TV Alviverde. Hoje pra gente falar aí dessa tentativa do Palmeiras, né, de inscrever o Dudu, o Borja e o Pedrão, né, antes do prazo definido aí pela FIFA, né. Como saiu aqui no site da Globo, né, o Palmeiras irá à FIFA tentar escrever Dudu, Borja e Pedrão antes da reabertura da janela, né. Os jogadores que chegam do exterior podem ser registrados apenas a partir do dia 1º de agosto, né. Só dia 1º de agosto seria o certo aí, né, pela FIFA pro Palmeiras inscrever esses jogadores. Mas o Palmeiras vai tentar, né, o Palmeiras vai na FIFA aí tentar fazer a inscrição desses jogadores antes desse prazo, né. Senão o Palmeiras pode contar com eles só em agosto, né. Eu vou compartilhar a tela aqui pra gente ver junto a notícia da Globo aqui, né. Acho que uma fonte mais confiável, um pouco mais confiável, né, do que alguns sites que a gente vê aí, né. Olha lá, o Dudu vai se reapresentar no Palmeiras na manhã, né, e lembrando também que o Dudu vai se reapresentar amanhã, hein. Na quinta-feira o Dudu se reapresenta aí na academia de futebol, né, o Palmeiras joga hoje e amanhã o Dudu pode se reapresentar, né. Olha lá, a estratégia do Palmeiras, né, será a mesma com o atacante Borja, Pedrão e o Dudu, né. É, particularmente, eu espero mais o Dudu do que o Borja já, né. O Borja, muita gente que assiste as nossas lives aí sabe que eu não sou fã do Borja, né. Mas já que vai ter que voltar, espero que venha e faça um bom futebol, né. O argumento do Palmeiras para pedir a antecipação é de que as janelas de transferências tiveram as datas alteradas por conta da pandemia do coronavírus, né. Vamos ver, como é uma situação também que não se repete, né, vamos ver se o Palmeiras consegue, né. Eu espero que sim, mas se fosse para dar a minha opinião aqui, eu acho que vai ser muito difícil, né. Também, dia 1º de agosto, a gente tem mais um meizinho aí para esperar, né. Aí o Pedrão aqui, a foto do Pedrão também, para quem não lembra do Pedrão. Então, vamos ver, né, rapaziada, vamos ver. Espero que o Palmeiras consiga, né, uma notícia boa, né. Pelo menos o Palmeiras está tentando isso aí, né. Vamos ver se o Palmeiras consegue escrever. Eu queria saber também a opinião de vocês aí. Se vocês também, né, o Dudu, acho que é, todo mundo quer de volta. Mas o Borja, né, quero saber de vocês, a opinião de vocês é sobre o Borja. Vocês acham que o Borja é um cara que pode voltar e agregar o time ou vai ser aquele Borja que a gente conhece, né. Muita gente gosta do Borja, né. Eu não, eu, minha opinião é essa, né. Eu não, acho que o Borja já mostrou aqui que esse é o futebol dele, né. Faz seus golzinhos na seleção lá, mas não me convence, tá ligado, rapaziada. Então é isso aí, é uma notícia boa. Vamos aguardar aí, ver se o Palmeiras consegue mesmo. O Dudu chegar e já ajudar a gente, né, que a gente tá precisando de reforço, né. Seriam os reforços da diretoria, né. É isso aí, rapaziada. Deixa o seu like aí, ativa o sino, beleza. Hoje a gente vai fazer um pós-jogo aí. Logo acabando o jogo, a gente vai fazer esse pós-jogo aí, após o jogo do Palmeiras. Então você que não conhece nossas lives, venha conhecer, beleza. Vem ver nossas lives aí na TV Alviverde, tá. Deixa o like, ativa o sino e você que não é inscrito, se inscreve no canal pra dar aquela força, beleza. Mais um Plantão TV Alviverde se encerra, beleza, que eu vou almoçar agora, tá bom. É nóis, rapaziada. E quem não segue a TV Alviverde lá no Instagram é TV Alviverde Underline Oficial, beleza. Grande abraço. E deixa eu tirar aqui. É nóis até hoje de noite, beleza. É nóis. Nossa, quanto beleza eu falei, né. Vou me cuidar. E você dá a sua opinião também. O que você tá achando do Plantão TV Alviverde, tá legal, não tá legal. Ei, batata, vai tomate cru, não vai. Fechou? É nóis, rapaziada. Hoje de noite, hein. Espero você aqui na live. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.